A nossa mente iluminai os corações em cheio de amor, este é o clamor que temos feito nestes seis dias de preparação para Pentecostes, uma festa litúrgica celebrada 50 dias após a Páscoa, na qual recordamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos em Jerusalém, foi a manifestação de toda a igreja para o mundo, nós clamamos a mesma ação do Espírito Santo, os seus dons, o seu consolo, o seu constante auxílio, vamos hoje clamar ao Espírito Santo que nos dê os seus sete dons, piedade, temor de Deus, fortaleza, ciência, conselho, entendimento e sabedoria, dons que nos são necessários para o serviço, para nossa própria santificação, peçamos os dons do Espírito Santo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais, vós sois chamado intercessor de Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar, sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai com a força eterna e protetor, nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais o mal deixamos para trás, ao Pai e ao Filho salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis o seu amor, fazeis-nos sempre firmes crer, amém. Quero invocar sobre você que rezou comigo, a bênção de Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Obrigado por sua companhia na oração e nos vemos amanhã para novamente pedirmos a ação do Espírito Santo e assim nos prepararmos para Pentecostes.